Vai ser aquele ali, meu irmão. Ai, caralho. Olha o maluco ali. Nossa, brother. Como a inteligência artificial desse... Como a inteligência desse jogo é pica, né, maluco? É um por um aqui. Caralho. Meu irmão, tem que ser aqui o gatilho mais rápido do oeste, brother. Eu tenho uma estratégia aqui, ela pode ser muito sábia ou pode dar uma merda fodida. Nossa, não! Não! Não, Joel! Não, Joel! Ele é to... Ele é to... Meu irmão. Brother. Caralho, meu irmão. Puta que pariu, brother. Puta que pariu, brother. Puta que pariu, meu irmão. Estão vez mais pra sempre eu de novo. Obrigado.